Cada recém-nascido na Finlândia dorme em uma caixa de papelão e a razão disso é simples e brilhante, confira! Mas antes de continuar, já se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo! E se cada bebê que chegasse a este mundo recebesse uma caixa recheada de produtos para bebês para começar a sua jornada de vida? Pois é exatamente isso que é feito na Finlândia! Há 75 anos, todas as mulheres grávidas na Finlândia recebem um kit de maternidade do governo! O kit inclui uma caixa com roupas, lençóis e brinquedos! E a ideia é que a própria caixa seja usada como berço durante os primeiros meses de vida do bebê! A tradição foi desenvolvida para dar a todas as crianças na Finlândia um começo de vida igual, independente da classe social! O kit maternidade é um presente do governo e está disponível para todas as gestantes! Um recente relatório mostrou que as mães finlandesas são as mais felizes do mundo e a caixa de bebê certamente tem algo a ver com isso, já que possibilita que as novas mães estejam menos estressadas, especialmente nas primeiras semanas pós-parto! Sabendo que a caixa de bebê tem todo o enxoval necessário, podem concentrar toda a sua atenção para dar ao recém-nascido o carinho e os cuidados que ele precisa! Isso certamente causou um enorme impacto nas mães finlandesas, fazendo com que a caixa tenha se tornado uma tradição! Por volta da década de 1930, a taxa de mortalidade de recém-nascidos costumava ser extremamente elevada na Finlândia. De fato, morriam 65 a cada mil bebês. Foi por isso que as autoridades da área de saúde decidiram fazer alterações nos programas sociais para garantir a segurança e o bem-estar dos recém-nascidos. Após a distribuição desses geniais kits de maternidade, em 1938, tudo começou a mudar. Hoje, a Finlândia tem uma das taxas de mortalidade infantil mais baixas do mundo. Não é à toa que a Finlândia é considerada como o melhor lugar para ser mãe de todo o planeta. Se você gostou dessa iniciativa do governo finlandês, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho